Oi gente, começamos aqui mais um notícia, muito bem-vindos ao nosso canal, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de horário que vocês estão me escutando aqui por intermédio desse vídeo, ok gente? Sejam muitos bem-vindos aqui ao nosso canal e vamos ainda continuando falando de Davi, embora muitas pessoas aqui estão detonando a gente aqui no nosso canal, nos chamando de mentiroso por conta que a gente estamos afirmando que o Davi está separado da Mani Rego e pela humilhação que ele causou a ela durante esses quatro dias que ele saiu do programa e estava cumprindo algumas agendas aqui fora. Bom gente, nada do que a gente falamos aqui é mentira, ok? Antes de a gente falar qualquer coisa aqui no canal, a gente corre atrás, apura os fatos e depois traz para vocês aqui, ok? Então aqui a gente fazemos aqui uma matéria séria para não causar danos a nenhuma das partes, nem tão pouco o Davi e nem tão pouco a Mani Rego, até porque nós torcemos aqui para o Davi durante o Big Brother inteiro, até puxamos o mutirão para que o Davi fosse campeão do Big Brother Brasil, então jamais iríamos querer causar qualquer transtorno a ele ou a família dele, ok gente? Então tá aqui, ok? Eu sou aqui da Bahia e quando eu falo gente que eu sou aqui da Bahia é porque a gente temos informações aqui de perto, ok? A gente estamos aqui perto do Davi, estamos observando as coisas de perto aqui e por isso a gente afirmamos com certeza as coisas que a gente vem falando aqui, ok? Porque temos contatos, conhecimentos aqui de pessoas próximas e aí acaba meio que a gente sabendo de algumas informações, ok gente? Então vem conosco aqui porque o caso é mais sério do que você pensa. A Mani Rego acabou se pronunciando aí gente no Instagram, ok? A Mani Rego se pronunciou e chamou muito a atenção, né? O detalhe acaba chocando, né pessoal, após a Mani Rego se pronunciar nas redes sociais aí, ok? O público ficou literalmente chocado, pelo menos boa parte, porque a outra parte continua nos chamando de mentiroso, dizendo que estamos inventando fake news e matérias falsas aqui, né? O que não é verdade. Mani Rego no seu Instagram oficial, galera, Ela fez um comunicado em nota pela primeira vez aqui e acabou, digamos que, escrevendo um textão. Vamos aqui para o comunicado de Mani Rego. Em respeito a cada um de vocês que caminha comigo, peço a compreensão pelo silêncio. Nas últimas 48 horas, esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos, os quais, as informações, ainda eu não tinha processado. O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar, como todas, muitas dificuldades, ter que saber de mudanças do estado do meu relacionamento, por entrevista e outra que ainda estamos nos conhecendo. Ouvindo, não pelos comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional, vindas de uma pessoa que conviveu já há tempo suficiente comigo, para termos uma relação de cumplicidade, e que como um passe de mágica, passo a ser como um produto, onde uma pessoa escolhe em qual prateleira que deveria estar. Sou Mani, a mulher que vocês conhecem, e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizeram crescer, e me redescobrir. A gente sabe e sente a verdade, não só nas palavras, mas nosso gesto. Gratidão, galera. Colocou aqui, mãozinha aqui, amém, e o coraçãozinho, ok, gente? Então está aqui, pessoal. A Mani Rego, ela acaba se pronunciando, porém, Davi, após ver aqui o texto de Mani Rego, ele também acabou se pronunciando, fazendo uma live aí, galera, e quer reatar o casamento com o Mani Rego. Gente, olha só, a galera está falando aqui, é que nada que Davi era namorada, com certeza. A gente sabe, quem induziu Davi a falar que era namorada, foi os advogados, galera. Por quê? Porque como ele estava sempre aí, logo quando ele saiu do Big Brother, ele já passou a língua para os assessores, e disse assim, ó, eu não quero falar com o Mani Rego, ok? Então já passou a língua, já deixou tudo certo, dizendo que não queria falar com o Mani Rego, ok, gente? E deixou certo aí para que quando o Mani Rego procurasse ele, eles falassem que a agenda estava abarrotada de compromissos, ok? Então assim, isso partiu aí dos advogados do Davi, temos informações aqui verídicas, que os advogados de Davi falaram para que o Davi alegasse que era apenas namorada. Por que isso? Porque se for ir para uma possível justiça, galera, então a justiça poderia dar, digamos que, razão para Davi, já que é namorada, então ela não tem partes nos bens de Davi. Quando você passa a coabitar com a pessoa ali dentro do mesmo teto, o que ocorre? Você se torna marido e mulher, galera. Eu falo isso, gente, porque eu tenho uma prima e ela é bastante abastada em grana, entendeu? Tem muita grana. E aí ela botou um cara dentro de casa, começou a morar com ela e tal. Certo tempo eles se separaram, né? Era uma mulher mais velha, o cara era um menino novo, entendeu, gente? E aí o que aconteceu? O juiz determinou que ela desse algumas partes dos bens dela para esse garoto que estava morando com ela há algum tempo. Então, assim, gente, as coisas não é tão fácil assim como a gente pensamos, não. A justiça está aí, galera, ok? Para proteger as mulheres. Olha só, galera, poderia ser, digamos, que eu atacando o Davi se eu fosse uma mulher, ok? Que nem vocês estavam dizendo que eu estou atacando o Davi aqui, que eu estou com fake news. Se eu fosse uma mulher, gente, mas eu estou fazendo ao contrário. Eu estou defendendo os direitos de uma mulher. Então, vocês que são mulheres aqui, que são as principais que estão dizendo que eu estou inventando fake news contra o Davi, vocês deveriam apoiar, gente, né? Essa defesa que eu estou fazendo aqui. Porque eu tenho quase a idade de Davi, gente, e assim, a gente observando aqui os fatos aqui, a gente vê que realmente ele está errado, pessoal. O Davi está literalmente errado nesse quesito aí, nessa situação. Ok, pessoal? Então, é uma situação bastante complicadíssima aí. Eu poderia estar aqui falando o bem do Davi e detonando a Mani Rego, né? Mas eu não estou detonando, é claro, que eu não estou falando mal nem de um, nem de outro. Estou passando informações para vocês. E, infelizmente, galera, a minha solidariedade está indo aqui agora, nesse momento, para a Mani Rego. Querendo vocês ou não, minha solidariedade está indo para ela. Por quê? Ah, mas ela é uma mulher de 41 anos, mas quando ele era pobre, ele não se importava de ficar com uma mulher de 41 anos, né? Que, inclusive, deu um carro para ele trabalhar de Uber. Ok, gente? Se vocês não sabiam, Davi estava pagando que ele comprou o carro, não sei o quê. Aquele carro é de Mani Rego, que deu para ele trabalhar de Uber, né? Que estava nas costas de Mani Rego, Mani Rego sempre ali ajudando ele, dando a mão. E aí, quando ela precisa, que ela está lascada, né, pessoal, na situação que a coitada está, que só quem está perto de Mani Rego sabe o que ela está passando nesse momento. Aí ele pega para ver as costas. Eu sou milionário, sou o negro milionário, não sei o quê. Esse é o argumento dele, que ele é um negro milionário, não sei o quê, não sei o quê, gente. Beleza, galera? Então, uma situação bastante complicada. Davi errou, errou. Ah, mas o Davi tem que separar para arrumar uma novinha, não sei o quê. Porque, galera, que se separe, só que não precisava ser nesse exato momento. Porque o que queimou o Davi não foi a separação, mas se o momento que ele se separou. Olha para você ver, a Mani Rego fez uma proposta para ele, antes dele entrar no Big Brother. Falou, Davi, olha o seguinte, você quer entrar solteiro no Big Brother? A gente separa, Davi, não, eu te amo e não sei o quê, se eu ganhar um prêmio, a gente vamos viver. Porque foi o que o Davi sempre falava no Big Brother, então ele contradizeu nas suas falas. Ele sempre falava assim, ó, que jamais iria abandonar a Mani Rego se ele fosse campeão. Porque ela teve com ele nos momentos difíceis e agora que ele estava na bonança, ele queria colocar ela no pódio de rainha, gente. Não existe idade, galera, não existe, para com isso, isso não tem justificativa, gente. Davi tem 21 anos, Mani Rego tem 41, galera. Olha só, eu tenho um amigo que tem 23 anos e é casado com uma mulher de 52. Aí você pergunta, ah, mas esse amigo seu está com uma mulher por conta que ela tem dinheiro. Não, galera, não tem dinheiro, é uma lascada e ele também, entendeu, gente? Que os dois são assalariados, ok? Então os dois racham a despesa de casa. Então não vem com essa de idade, não, gente. Não vem com essa de idade, não. Porque isso é desculpa esfarrapada. E eu acho que respeito é tudo também, galera. Porque vocês mulheres aí, que me entendem, ok? Vocês que são mulheres, já pensou se fosse com vocês, se coloca no lugar de Mani Rego, né? Chega aí um cara e faz uma coisa dessa com vocês, na idade de Mani Rego e um cara novo. Se coloca aí, né? Que aí vocês vão entender, né? Vai parar de defender Davi e ficar caluniando e detonando a Mani Rego, gente, ok? Não tem negócio de certo ou errado, não. Está errado e acabou, ok, gente? Então o máximo que ele pode fazer aí é dar alguma coisa para ela sobreviver, certo? Já que ele fez uma palhaçada, uma barbaridade dessa aí, dá alguma coisa para ela sobreviver e acabou, gente. O que existe aqui, né, é fato que eles dois eram marido e mulher e não tem desculpa. Negócio de namorada, não. Tem negócio de namorada, não. Porque se fosse namorada, ele estava morando na casa da mãe dele, gente. E ele morava, sim, com a Mani Rego, ok? Para quem está dizendo aí que ele não morava com a Mani Rego. Então tá aí, gente. Daqui a pouquinho voltamos aí com mais informações para vocês. Clica aí nos próximos vídeos aí porque temos aqui, né, algumas polêmicas aí, gente, revelando para vocês e alguns áudios vazados. Então continua conosco aqui que eu vou soltando aqui os áudios que foram vazados aí ao decorrer do dia para vocês, ok? Vocês que estão dizendo, ah, é mentira, não sei o que, cadê a prova, cadê isso, cadê aquilo? Vou soltar os áudios para vocês. Então se inscreva no canal e fica à vontade aqui. Ao decorrer do dia vamos soltando para vocês aqui, ok, galera? Vou ficando por aqui para o vídeo não ficar grande, já está grande e até a próxima, ok?